Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 E o vosso amor fiel a noite inteira Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de dez cordas e da arpa Com canto acompanhado ao som da citará Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Com imensas, ó Senhor, são vossas obras Com profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estulto não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos E os malfeitores serão todos dispersados E os malfeitores serão todos dispersados E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos atrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo, Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Anunciamos de manhã a vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Vim de todos E dai glória ao nosso Deus Ó céus, vim de escutar e eu vou falar Ouça a terra as palavras dos meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vim de todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça É ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos seus degenerados o ofenderam Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estudo e insensato Não é ele o teu pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta e teu pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a poção de sua herança Foi num deserto que o Senhor achou seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como a águia esboaçando sobre o ninho Incita os seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e os tomou E levou-o carregando sobre elas O Senhor somente ele foi seu guia E jamais um outro Deus com ele estava Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vinde todos E dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus Como é grande vosso nome Por todo o universo Desdobrastes nos céus Vossa glória Com grandeza, esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes Que formastes com dedos de artista Vendo a luz Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos Senhor Porque é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes As ovelhas As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje E por toda a eternidade Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Não sois vós que falareis É o Espírito do Pai Que em vós há de falar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvados do poder dos inimigos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia E a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abram E o juramento abram E o juramento abram E o juramento abram Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Não sois vós que falareis É o Espírito do Pai Que em vós há de falar Agradeçamos a Cristo, o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quiseste mostrar Vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles Seja sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através dos vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos cansei de nos dirigir Por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco O ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso Que, celebrando a festa de São Boaventura Aproveitemos seus preclaros ensinamentos E emitemos sua ardente caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém